Você aí, tem alguma pessoa que você ama e que às vezes não te aceita ou acaba brigando com você porque você é espírita? Se sim, esse vídeo é pra você. E se você é essa pessoa também que não aceita, eu peço um pouquinho de paciência pra que você também assista esse vídeo. Oi, oi boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas e está começando mais um vídeo. E dessa vez é um vídeo muito especial que a gente ficou de gravar há muito tempo. Mas a gente sentiu necessidade de falar agora porque a gente tem recebido muitas mensagens. Uma galera que gosta do Espiritismo, se interessa pelo Espiritismo, mas as pessoas em volta dela que as amam. Pai, mãe, avós, família, tios, tias, namorado, namorada. Às vezes é de outra religião e acaba não compreendendo ali, não aceitando e brigando e tudo mais. Mas antes da gente começar a falar disso, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é pra você que o seu pai ou sua mãe não aceita a tua religião. E a dica que eu tenho pra você em relação a isso é respeite o teu pai, respeite a tua mãe. A primeira coisa. A gente tem que fazer um pequeno exercício de empatia. Se colocar no lugar dos nossos pais. Ou seja, seus pais foram criados dentro de uma religião, de uma crença, acreditando em algo a vida toda. Então é claro, eles vão querer que você compartilhe dessa crença. E eu tenho certeza que eles não fazem isso por mal. Muito pelo contrário. Eles fazem isso porque eles pensam que esse é o único caminho e que esse é o bem pra você. E isso nos leva ao segundo ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que é o diálogo. Porque às vezes a galera aí tem essa coisa com o espiritismo, esse ranço com o espiritismo. Porque acha que puramente o espiritismo vai ficar lá conversando com os espíritos. Tipo uma invocação do mal assim, não sei. E na verdade não é nada disso. Se você for num centro espírita, você vai lá ver uma palestra que a gente falou de Jesus. Você vai lá ver cursos, vai ter trabalhos sociais muito bacanas. Eu creio que toda essa coisa que criam em cima do espiritismo, esse ranço mesmo, é essa falta de informação. Como a gente resolve isso? É brigando com as pessoas que a gente ama? Sendo revoltes, ficando rebeldes? Não. Lembra lá, reconhece o verdadeiro espírito através da sua transformação moral. Ou seja, além do diálogo, você demonstrar o que é o espiritismo realmente ali no dia a dia, na sua vida, né? Sendo uma pessoa melhor, observando aquilo que de ruim você tá trazendo de alguma forma. Tentando transformar isso em algo bom. E, claro, né? Como a gente consegue fazer esse diálogo? Aí vem o terceiro ponto, que é a fé. Todo mundo que acredita em algo, seja qual for a religião, tem fé. Se a gente tem fé, por que não rezarmos juntos? E aí essa é a proposta que eu trago aqui. De repente, trazer essas pessoas pra fazerem uma oração. Pode ser simplesmente um pai nosso, ou um agradecimento, ou qualquer coisa. Mas, o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a mostrar que, na real, Deus é um só. Não existe o Deus de uma igreja, o Deus do espiritismo, o Deus do catolicismo, o Deus do evangélico. Deus é um. É como se fosse um pai que ama ali todos os teus filhos, né? Essa força criadora que criou todo mundo igual. Quando a gente realmente entender a mensagem de GG, por exemplo, que é levar esse amor. A gente vai começar a se ligar que, na real, a religião não é pra separar. É pra unir a gente. Seja ela qual for. Porque cada uma leva a Deus. E as diferenças são coisas mínimas. Às vezes a gente foca muito nas diferenças. No que diverge. No que não combina. No que não tem nada a ver. Que tal a gente, agora, começar a olhar o que converge. O que combina. O que é igual. Aí, agora, vai um recado pra você. Que, de repente, traz esse ranço aí com o espiritismo e tudo mais. Eu gostaria de falar com você, com o seu coração agora. Com todo o carinho, com todo o respeito que eu tenho. Quantas experiências você tá deixando de ter com pessoas? Quantos relacionamentos você tá deixando pra trás por conta de cismas religiosas? Que, na verdade, o intuito mesmo da religião não é lá a gente ir de domingo. Não é lá a gente fazer a prece. O sentido mesmo da religião é sentimento. A ideia que a religião seja algo que agregue, que nos una. Porque Deus quer isso da gente. Jesus espera isso da gente. Se não, ele não teria vindo e teria andado com pessoas de todos os tipos. Enquanto a gente ficar aí brigando pra saber qual a melhor religião, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente tem que começar a fazer é se olhar pra dentro, né? E nos amando também, amar a Deus. E amar a todas as pessoas, independente da sua religião. Então, gente, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo pra que chegasse no maior número de pessoas possível. Porque não é possível. Eu não aceito que a gente comece a se tratar de forma diferente por conta das nossas crenças. Sendo que nós somos todos seres humanos, irmãos e iguais. Então, bora lá compartilhar essa mensagem. Eu vou ficando por aqui. Beijos. Tchau.